Olá, turminha, tudo bem? Olha só, a Pro aqui novamente com vocês para estudar sobre a vida na cidade. Abra o seu livro na página 80 e vamos ler novamente aquele poema que fala sobre a cidade. Acompanhe a leitura, por gentileza. Há cidades tão grandes onde você pode até se perder e outras tão pequenas que você pode facilmente conhecer. Há ruas largas com movimentos sem parar e há praças tranquilas onde é possível brincar. A sua cidade é assim? Há muros, grades, prédios altos para proteger e abrigar. Também há carros, motos, ônibus para as pessoas transportarem. Há lojas, mercados, feiras, shoppings, placas, sinaleiros, antenas, tanto nas cidades grandes como nas pequenas. Tudo isso existe nas cidades e é verdade, Porém, o mais importante são as pessoas, gente de qualquer idade, que compõem a cada dia o seu lugar à cidade. Esse texto é de Ruta Raquel Moreira e eu vou te fazer uma pergunta, tá? Você mora em qual cidade? Qual é o nome da sua cidade? Moramos na cidade de Salvador. Como você define o que é uma cidade? Como é que você define o que é uma cidade? As cidades, elas existem desde muito tempo atrás. Algumas cidades antigas existem até hoje. Outras novas vão surgindo e a maior parte delas continuam se desenvolvendo. Na cidade temos trânsito, de veículos, temos casas, prédios, ruas, como foi dito lá no poema, tá? Na cidade tem placas de trânsito, sinais de trânsito, pessoas, né? Que é o mais importante, pois cada um ocupa um lugar na cidade. A sua cidade também se parece com essa cidade aqui que nós acabamos de ler, a cidade do poema? Se parece? Então, você está apto a realizar a atividade da página 81. Coloca lá na página 81 que você vai descobrir, tá? Algumas características da sua cidade. Questão 1. Marque as características de uma cidade que podem ser identificadas no poema da página 80. Lá no poema da página 80, fala que a cidade possui um trânsito intenso de veículos? Sim ou não? Se sim, você vai marcar um X aí, tá? Deixa eu pegar aqui o X. Pronto. Na cidade do poema, fala sobre ruas e avenidas por onde circulam veículos e pessoas? Letra B. Se sim, você marca um X. Todas as cidades são grandes. Lá no poema fala que todas as cidades são grandes, elas são enormes? Não, né? Lá no poema fala que existe cidade grande e cidade pequena, mas por a cidade ser pequena, ela não deixa de ser cidade. No poema fala sobre a presença de prédios comerciais na cidade? Sim. Todas as cidades possuem um rio? Não, né? Infelizmente, não. Todas as cidades têm praças? Sim, tem que ter uma praça, né? Para o lazer. Todas as cidades, elas possuem placas indicativas de trânsito e outras informações? Você vai marcar um X. E agora a última, letra H. As cidades, elas têm extensas áreas para o cultivo de alimento? Não, né? Nós encontramos mais essas extensas áreas nas regiões rurais. Então, você não marca um X. Então, só vamos marcar um X na letra A, B, D, F, G e só, tá? Segunda questão. A sua cidade também tem as características assinaladas na atividade anterior? A sua cidade também tem trânsito de veículo? A minha tem. A sua cidade tem ruas e avenidas? A minha tem. Tem presença de prédios comerciais? Tem praças na sua cidade? Você já visitou uma praça aí da sua cidade? Já brincou lá? Então, você vai marcar um X no sim, no não ou em algumas delas, tá? Terceira questão. Que características podem ser observadas na sua cidade, mas que o poema não apresenta? O que é que tem na sua cidade que o poema não falou lá? Não foi relatado no poema. Então, você vai responder aí. São respostas pessoais, tá? Questão 4. Após conversar com os colegas sobre o que é uma cidade, registre a definição elaborada pela turma. Como nós não estamos reunidos com o colega, você pode pesquisar aí na internet sobre o que é uma cidade e você vai estar colocando aí o conceito na questão 4, tá? E depois, na próxima aula de geografia, nós conversaremos via Zoom. Agora, eu gostaria que você mudasse para a página 82. Pronto, já mudou aqui. O que as cidades têm em comum? Acompanhe a leitura, tá? Cada cidade tem sua particularidade, que seja grande, média ou pequena. Porém, há algumas características que são comuns a todas elas. É na cidade que é oferecida a maior parte dos serviços de que a população necessita, como comércio, atendimento médico, educação, lazer e etc. A cidade concentra grande número de prédios e pessoas vivendo e trabalhando próximas umas das outras. O trabalho de cada profissional contribui para o atendimento das necessidades de todos. Todos os profissionais, eles são importantes. Por outro lado, existem diferenças marcantes nas condições de vida dos moradores da cidade. É na cidade que está instalado o governo para o município, que é a prefeitura. Na cidade, nós precisamos valorizar os profissionais que trabalham nos setores públicos e privados também. Na cidade, nós devemos conservar os serviços que são oferecidos à população. Muitas pessoas não têm esse bom senso de preservar, de cuidar da cidade e acabam destruindo os patrimônios públicos. Observe as características de sua cidade e identifique alguns estabelecimentos comerciais e o que vendem. Por exemplo, aqui na minha cidade tem um estabelecimento comercial muito legal, que é uma lanchonete, chamada Lanchonete Dagal. Então, você pode escrever aí o nome do estabelecimento comercial que tem na sua cidade. Na letra B, você vai escrever as características, né? E observar se sua cidade tem um centro de atendimento médico. Veja aí se na sua cidade tem um centro de atendimento médico. São as UPAs, os hospitais. Observe se sua cidade é um exemplo que mostra que as pessoas vivem próximas umas das outras. Sua cidade, você vai destacar um exemplo, né? Em sua cidade que as pessoas vivem próximas umas das outras. Indique um local ou uma situação em que se perceba diferenças na qualidade de vida dos moradores. Indique um local. Um local assim que você vê que os moradores, eles vivem bem. Eles vivem bem, eles não sofrem com falta de saneamentos básicos. Então, você vai indicar que local é esse da sua cidade. Você pode também procurar um local em que as pessoas também não estejam bem, tá? E as pessoas não vivem bem na cidade. Então, você pode escrever também. Onde está localizada a prefeitura e a câmera de vereadores? Você vai procurar também na sua cidade. Em que lugar está localizada a prefeitura e a câmera de vereadores? A PRO é para ir na rua? Não. Você pode fazer essa pesquisa na internet. Ao descobrir as informações, você pode compartilhar com seus colegas ou amigos, tá? Não é necessário você... A PRO falou ali que era para você registrar. Não é necessário escrever e anotar, tá? Não precisa registrar, anotar. Por quê? Não é preciso registrar e anotar. Porque nós não estamos saindo, não estamos saindo muito. Está complicado para você olhar ao redor, olhar na rua para encontrar, por exemplo, estabelecimentos comerciais, para encontrar o nome do centro de atendimento médico de sua cidade. Então, não precisa registrar. Você faz essa pesquisa pela internet, tá bom? Bom, eu espero que você consiga observar, olhar, memorizar algumas coisas importantes, tá? Algumas questões importantes aí do Aqui Onde Eu Vivo. E na próxima aula, você pode comentar qual foi a parte que mais chamou a sua atenção. Por exemplo, você fez uma pesquisa do Aqui Onde Eu Vivo, na internet, e descobriu que um centro de atendimento médico da sua cidade se chama UPA de São Marcos, por exemplo. O que tem aí? Então, você pode registrar, né? Ou memorizar e trazer, falar para a PRO, tá? Na próxima aula. Eu espero que você consiga realizar a atividade da página 81 e enviar para a professora. Só é para enviar a página 81, tá certo? Um beijão, fica com Deus e até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí